Meu pai tem 75 anos, é diabético, hipertenso, tem problemas cardíacos e na época ele ainda tinha um problema renal. Então, assim, as chances de sobrevivência do meu pai, por causa da Covid-19, eram mínimas. E eu agradeço muito o pessoal da UTI. E eles foram muito humanos, foram 30 dias que a gente passou muito desespero. Todos os dias, a partir das 4 horas, eles ligavam para dar o boletim. E era incrível, porque eu já sabia a voz dos médicos, já conhecia os médicos. Eu agradeço muito o pessoal do Hospital Central, da UTI, toda a equipe, desde o pessoal da faxina, porque eles estavam lá trabalhando, colocando a vida em risco também, numa área que é de Covid, uma UTI Covid. O pessoal da assistência social, que sempre entrou em contato. Inclusive, no final de semana que meu pai ficou sem o turbo, a enfermeira da UTI usou o próprio telefone para ligar lá para casa, fazer uma chamada de vídeo e a gente poder falar com meu pai. Ele conseguia matar a saudade na hora que ele estava lá na UTI, por causa dessas videochamadas, que não é o normal em outros hospitais. E que foi muito fundamental para a gente. Agradeço a todo o pessoal do Hospital Central de Barreiras. É uma equipe muito grande, não dá para nomear. São mais de 40 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, pessoal da limpeza, assistência social. Agradeço de coração tudo o que eles fizeram pelo meu pai. É uma vida que foi salva. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal da UTI Covid, no Hospital Central de Barreiras. Pai, eu faria tudo o que eu fiz de novo. Eu passaria todo esse sofrimento de novo. Porque você está aqui comigo e valeu a pena. Valeu a pena cada dia que eu esperei por aquela ligação no final do dia. Para dizer que você estava bem. Eu te amo muito e não me abandone, pai. Fica comigo sempre. Fica comigo e não me abandone, 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 não me abandone.